Oi gente amiga, aqui é o Eduardo para o Diário do Gordo. Hoje eu vim aqui falar com vocês a respeito de um produto que eu comprei para dar uma revisada. Eu achei que eu ia levar de volta nos primeiros 3 ou 4 dias, mas eu estou achando que eu vou ficar com o produto. Todo mundo conhece o iPad, todo mundo conhece os tablets. Se tu tem um tablet da Samsung, da Apple, HTC, depende de qual é a marca. Tablets são super legais, dá para fazer muita coisa com eles. A única coisa que não dá para fazer com eles é ter eles como teu computador principal. Porque eles não rodam o sistema operacional principal. Com algumas exceções que estão chegando no mercado, a maioria é baseada no Microsoft Surface. Isso continua sendo verdade. Então, eu passei em uma loja de tecnologia aqui e eu vi em liquidação por 80 dólares essa maquininha aqui. Essa aqui, esse é o Winbook modelo 802B. E a melhor coisa a respeito do Winbook é que é um computador inteiro. É um Windows Machine. É uma máquina que roda Windows 10. Deixa eu entrar a minha senha aqui. Vou entrar a escondida de vocês. Então, eu entro com a minha senha e eu tenho o computador inteiro aqui. E ele, o flip direto, tem o menu de começo. Eu posso escolher entre o que a Microsoft chama de tiles ou tijolos. Eu posso vir em todos os programas aqui. E começar a rodar qualquer coisa, tipo Word ou qualquer outro programa. Eu já tenho alguns programas aqui embaixo. Então, eu vou rodar o Outlook aqui. Não pode ler meu e-mail não, viu? E para vocês verem, o Outlook está rodando. Isso aqui é o Outlook integral, o mesmo que tu tem na tua máquina Windows em casa. Não é a máquina mais rápida que tu pode comprar. Ela é baseada no Intel Atom. Mas é um quad-core. O que significa que é um processador com quatro processadorzinhos dentro. Cada um dos processadores a 1.8 GHz. Que é rápido o suficiente até para ser o teu computador primário. Dependendo do uso que tu faz com o computador. As portas dele, aqui, te deixam ligar ele num outro monitor. Num monitor externo. Num hub de USB. Para tu ter o teu teclado, o teu mouse. Tudo que tu quiser fazer. E quando tu está saindo de casa, desconecta dois cabinhos. E tu tem o teu computador contigo. Que tu pode usar como iPad. Uma coisa que é legal é que ele se transforma automaticamente. De um aspecto para o outro. Quer saber qual é a melhor coisa a respeito desse computadorzinho? 80 dólares. É super rápido? Não. De maneira nenhuma. Não é o computador mais rápido que tu vai ter. Dependendo de qual geração. Mas, se tu for numa loja hoje. Comprar um computador normal. Um computador de mesa. Qualquer coisa que tu comprar abaixo de 500 dólares. Vai ter mais ou menos a mesma velocidade que isso aqui. E lembra. Isso aqui é menos de 80 dólares. Esse foi o Eduardo. Para o Diário do Gordo. O Eduardo sou eu. Revisando o Inbook 802. Abraço. E aí E aí Obrigado.